Olá galera pessoal, curte Geekas e Pescas, hoje eu vou fazer uma reprise sobre o Norrapala. O pessoal está tendo muita dúvida, em alguns vídeos a qualidade não está tão boa, eu desfoquei um pouco. Então para me retratar com o pessoal que não está entendendo fazer esse Norrapala, é mais uma reprise para o pessoal. Quem já conhece, não vai ter tanta importância, mas é bom sempre relembrar. Então eu vou estar usando dessa vez essa linha de Flu Carbono, mas vocês vão fazer com, aliás estou usando uma linha de multifilamento, mas você pode fazer com uma linha de Flu Carbono ou nylon mesmo, tipo para quem vai usar o anzol em pesqueiro ou tipo de isca. Esse tipo de nó é mais usado para quando você não tem mais aquele snap e você não, logicamente, para fazer um trabalho perfeito, você não pode usar o nó direto amarrado no pitão da isca. Então você tem que fazer esse tipo, esse nó, para que a isca tenha um trabalho perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, bom, dá um tanto bom de linha, tá? E você vai dar um nó sério, vou tirar essa isca daqui, para não atrapalhar. Você vai dar esse nó, um nozinho sério, ok? Aqui assim. Isso. Faz isso aqui, né? Dá um tanto bom de linha e dá esse nó ceguinho. Tá? Normal. Certo? Isso aí não tem nenhum problema, muito fácil, né? O que você vai fazer agora? Você vai pegar a sua isca, certo? Ou o anzol e vai colocar aqui, ó. Vai passar pelo pitão essa parte que ficou. Aqui assim. Hoje eu estou tomando o máximo de cuidado para não errar dessa vez, para não ter problema. Certo? Fez isso aqui, tá vendo? Olha o laço. Você vai pegar esta ponta aqui da minha mão esquerda e vai introduzir no meio daquele olhar o que você fez. Certo? Colocou aqui. E vai dar uma puxadinha para você ajustar mais ou menos perto do pitão. Tá vendo? Passou pelo meio, vai colocar aqui. Não aperta ainda, tá gente? Você só dá uma ajustada para você ter uma noção da distância, tá? Então eu quero menor que isso aqui. Eu vou puxar um pouquinho. Essa parte aqui, ó. A ponta, eu dou mais uma ajustadinha. Ó. Já vai ficar um tamanho legal. Certo? O que você faz? Já está nessa medida? Essa ponta aqui, da minha mão direita, essa aqui cortada, você vai dar quatro voltas que seria o seu líder. Ok? Dá quatro voltas em volta da outra linha. Quatro voltas. Feito as quatro voltas, você vai pegar esta ponta novamente e vai introduzir no meio do olhau. Aqui, ó. Tá? Vai colocar no meio do olhau. Certo? Colocou no meio do olhau? Segura. Aí. Peguei no olhau. Vou dar uma puxada para ajustar. Certo? Aí você pode matar o nó aqui já. Mas, caso você queira reforçá-lo, que é o correto, você vai introduzir no meio daquele vãozinho ali, ó. Que você está formando, você coloca aqui, ó. Para enforcar o nó. Certo? Então, você deu as quatro voltas, coloca no meio do olhau e volta. Aí você pega a ponta aqui, segura junto e puxa. Puxa. Ó. O nó já fechou. Aí você pega aqui, ó. Puxa aqui. E puxa aqui. Tá? Ajustou? Ó. É isso aqui. Corta-se o excesso. Cortou o excesso. E está feito o seu nó. Tá? O meu aqui, ó. Pode ver que ele ficou grande. Vou usar ele como exemplo. Por que ele ficou grande? Como está ruim de fazer a imagem para vocês aqui, para vocês terem uma noção. Então, fica difícil. Mas ele não pode ficar tão grande assim, não. Porque quando você fizer o trabalho, na hora do arremesso, você também pode engatar aqui, ó. Prendendo a garateia. Certo? E atrapalhar o trabalho. Ok? Então, tenta deixar o mais próximo. Não é para enforcar. O mais próximo possível. Tanto, vamos dizer assim, aqui, o ideal seria mais ou menos desse tamanho. Tá? Então, fica mais como exemplo como é que você vai fazer esse nó. Ok? Linha, já falei. Pode usar monofilamento, multifilamento ou o fluocarbono. Ok? Parece artificial, logicamente, que o fluocarbono é o ideal. O fluocarbono é o ideal. Esse nó você vai usar em anzores também. Tudo que você pensar, é mais para substituir o seu snap, tá? Então, aqui, ó. Conforme eu vou trabalhando com a isca, correto? Ó. A linha, eu vou dando os toques, ó. E ele não está prendendo. Se estivesse justo, ele não ia trabalhar direito. A isca não ia trabalhar corretamente. Então, ela tem que ser folgada mesmo. Ó. Para você dar o toque, dá a folga. Ó. Tá? Então, essa é a dica de hoje, gente. Tá? É... Para vocês aí, aprenderem a fazer esse nó que fala. Ok? Espero que tenham gostado. Que dessa vez, agora, tenha ficado do jeito que vocês queiram. É o jeito que eu consegui mesmo. Não teve outro jeito de fazer esse nó. Tá? Que tenha, dessa vez, um tempo desfocado. E é isso aí, gente. Dá um likezinho aí para ajudar o canal. Ajudar outros pescadores a divulgar aí a nossa imagem aí. Para o pessoal aprender, né? Quem não sabe aprender. E também dá uma olhadinha no nosso blog. rivaldoribas.blogspot.com.br Dá uma curtida aí na nossa página no Facebook. É só entrar no Facebook. Digitar as dicas de pescas. Já vai entrar na nossa página. Curtir nossas imagens. Nossos comentários lá. E baixe aí o nosso aplicativo. Do Dicas de Pescas. Tá aparecendo na sua tela. Ok, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.